Noite sem fim Noite sem fim Noite sem fim Hora de perder Hora de sorrir Hora de chegar Quando o barulho Da obra cessar A fome de um pelo outro vai bater Hora de sorrir A fome de um pelo outro vai bater Noite sem fim Noite sem fim Noite sem fim Noite sem fim Hora de sorrir A fome de um pelo outro vai bater 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 A fome de um pelo outro vai bater